Pedidos dos inscritos, né galera? Eu vou te ensinar como ativar algumas funções aí no Opera GX, ok? Então, bora lá para o vídeo. Show de bola, estamos aqui no PC, vamos aqui abrir o Opera GX, tá? Aqui em cima na barra de links, você vai escrever Opera, dois pontinhos, barra, barra, flags, tá? Pra nós entrar aqui no modo de experimentos do Opera GX. E aqui vamos ativar algumas coisinhas que deveria vir ativado por padrão. Então, vamos lá. A primeira função vai ser o download paralelo, né? Você vem aqui, copia o comando e cola aqui em cima que ele vai aparecer. Isso aqui vai acelerar o download aí dos arquivos que você baixar na internet, galera. Mano, isso aqui ajuda demais mesmo. Então, o download paralelo vai dividir os arquivos em várias partes, E vai baixar tudo de uma vez só. Só que o usuário não vai conseguir enxergar isso aí. Por isso que baixa os arquivos mais rápido com essa função aqui ativada. Você clica aqui no default, né? Nessa satinha. E coloca em enable. Depois você vem aqui e aperta em relout para reiniciar o navegador Para aplicar a função aí. Simples assim. Então, qualquer download aí que você fizer vai baixar aí bem mais rápido, tá? Cara, essa função aqui vocês tem que ativar aí em todos os navegadores, tá? A segunda função aí que eu já trouxe em outros vídeos, né? É o Smooth Scrolling, tá? Para deixar a rolagem bem mais suave quando você está aí navegando na internet, tá? Isso aqui ajuda demais mesmo. Por gravação aqui, ó, vocês não vão conseguir ver a diferença, tá? Vocês tem que ativar aí e sentir, ok? Então, você vem aqui na setinha e ativa também. Depois você clica aqui em reiniciar o navegador. Vamos ativar tudo primeiro. O próximo aqui, galera, vai ser o Overlay Scroll Bars, ok? Você vem aqui. Esse aqui vai adicionar uma pequena animação na barra de rolagem aqui, ó, tá? Vamos ativar aqui também. Você vem aqui em reiniciar. Vamos entrar aqui em qualquer site, no Wikipedia mesmo. E olha só. Cara, fica muito mais suave, tá? Como eu falei, por gravação, vocês não vão conseguir notar a diferença, tá? Só vocês ativando. E aqui na barra de rolagem, quando você colocar o mouse em cima, ela vai meio que fazer essa animação. Como vocês estão vendo aí. Não é grandes coisas, mas é algo diferente, né, galera? Achei bacana isso aqui. Porque com aquela função desativada, não vai ter essa animação. Vai ficar estático, ok? Mas achei legal essa função aí para mostrar para vocês. A próxima vai ser a rasterização de GPU. Vamos colar aqui também, galera. Isso aqui vai utilizar a sua placa de vídeo para renderizar qualquer coisa aqui do seu navegador. Vai funcionar em todo o navegador. Então você vem aqui e coloca em enable, ok? Simplesmente assim. Isso aqui também vai ajudar aí a melhorar o desempenho caso você tenha uma placa de vídeo. Cara, recomendo vocês ativarem essa função também. A próxima aqui vai ser o override. Você cola aí também. Isso aqui também vai utilizar a GPU, né, para acelerar as páginas aí do seu navegador. Então quando você navegar em qualquer página aí, vai utilizar a GPU em vez da CPU, né, que é o seu processador. Isso aqui também, galera. Vamos ativar juntos, ok? Vamos apertar em layout e já reiniciou o navegador aqui, ok? Como vocês podem ver aí, ó. Vocês podem testar aí que as páginas também vão meio que carregar bem mais rápidas quando vocês navegarem, tá? Por exemplo, quando tiver imagens ou qualquer outra coisa. Vamos clicar aqui na página inicial do Wikipedia. E as imagens aqui carregam bem rapidamente, galera. Mano, show de bola essas duas funções aqui de GPU, tá? Super recomendo vocês ativarem. E a última função aqui vai ser essa aqui, ó. A back forward cache, ok? Então você vem aqui. Em vez de colocar enable, você coloca essa aqui, ó. Em todas as páginas, tá? Vai forçar em todas as páginas. Cliquei aqui. Vamos apertar em reiniciar, né? Você sempre tem que reiniciar o navegador aqui pelo botão. Para ativar as funções, ok? Tá, Eudoriz, e como vai funcionar essa função aqui do back? O back aqui, cache, é uma técnica de otimização em navegadores web. Quando você visita uma página, o navegador prevê páginas futuras, carrega-as em segundo plano. E as mantém em cache, preservando até mesmo o estado da página. Isso melhora a velocidade ao usar os botões voltar e avançar, proporcionando uma transição mais rápida entre as páginas visitadas. Quando você abrir qualquer outra aba aqui, ó. Essa aba aqui salvou em cache. E a outra também que estava aberta. Quando eu voltar aqui, ó, ela não vai precisar carregar tudo novamente. Ela já está salva em cache e vai carregar tudo de forma super mega rápida. Se eu voltar aqui novamente, ó. Olha só que rapidez, galera. Vou mostrar aqui para vocês outro exemplo. Vamos abrir qualquer outra coisa aqui, ó. Abri. Olha só como ela demorou. Se eu vir aqui voltar e avançar novamente. Olha só que rapidez como ela abre. Mano, isso aqui também ajuda demais, tá? Fica tudo salvo em cache. O histórico aqui também, pelo que eu estava lendo, também fica salvo tudo no cache. Então, se você vir aqui e fechar essa aba aqui, ó. E abrir ela novamente pelo histórico, vai abrir bem mais rápida, tá? Ó, vamos abrir ela novamente. Cliquei. E olha só a rapidez, galera. Isso aqui também ajuda demais. Pena que é uma função que vem desativada no navegador, tá? Tá, Eudoriz, e como faço para desativar aquelas funções que eu ativei? É só você voltar lá no Opera, dois pontinhos flags. Todas as funções que você ativou vai ficar aqui por primeiro. E elas vão ficar em vermelho. Basta você clicar aqui na setinha e colocar em disable. Todas, né? Como estava antes. E reiniciar o navegador que vai voltar como estava antes. Simples assim, galera. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, falou.